Hoje, o Governo do Estado apresentou um balanço de como foi 2019 e quais são os planos para 2020. A cerimônia começou com a transferência do cargo de presidente do Colegiado Superior de Segurança Pública. Até então, era ocupado pelo comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Araújo Gomes. O cargo, então, foi repassado ao delegado-geral da Polícia Civil, Paulo Queix. Foi criado em 2019 o colegiado e é comandado anualmente por um dos chefes de cada órgão da Segurança Pública do Estado, que são PM, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e o IGP. Então, esse rodízio, essa troca já era prevista. Na sequência, o governador Carlos Moisés apresentou um balanço do primeiro ano de governo. Ele destacou 2019 como um ano de grandes decisões, que disse ser reflexo da aprovação da reforma administrativa. Ele falou também sobre o êxito na diminuição dos cargos comissionados e também na extinção das secretarias para a economia do dinheiro público, além do uso da tecnologia e da inovação nas diversas áreas do Estado, o que disse ter representado uma economia de aproximadamente 500 milhões de reais nos cofres públicos. Dá uma olhada só no que ele disse. A gente falou, no meio dessa minha fala toda, dessa questão do equilíbrio fiscal do Estado. A gente ainda tem déficit, ou seja, o Estado compra, gasta mais do que arrecada, ainda em cerca de 100 milhões de reais por mês. E nossa previsão era de 2,5 bilhões, mais de 200 milhões por mês, fechando o ano agora com cerca de 1 bilhão de reais. E até 2020, segundo o nosso secretário Paulo Eli e a Michelle, secretária de junta, sonhando os dois em zerar isso até o meio do ano, se não der até outubro, né, Paulo? Acho que a gente consegue equilibrar as nossas contas. Isso nos dá uma expectativa de começar a investir, então, mais fortemente em outras áreas. Para 2020, o governador anunciou projetos que chamou de ousados. O primeiro pretende revolucionar os atendimentos na área da saúde com a construção do novo complexo hospitalar de Florianópolis. A proposta prevê a junção de quatro hospitais. Nereu Ramos, Hospital Infantil Joana de Gusmão, Celso Ramos e Carmela Dutra. Todos serão instalados no mesmo terreno do atual Nereu Ramos. Olha só. E aí eu comecei a trocar essa ideia com o secretário Elton e também do problema do próprio Celso Ramos, que a gente não tinha como evoluir, como melhorar. E eles trouxeram, olha, que nós não vamos conseguir melhorar muito. E daí eu disse, bom, então vamos pensar longe, né, vamos pensar para frente. Vamos pensar em tirar dali, vamos pensar em trazer para um outro local. E aí a gente começou a surgir algumas ideias. Aqui na Beira-Mar, aqui nessa região ali onde os bombeiros, a Academia do Corpo dos Bombeiros está instalada. Começou a surgir várias ideias. Até que, de repente, o Elton nos trouxe essa brilhante ideia de dizer o seguinte, olha, nós temos terreno aqui, nós podemos trazer tudo isso para cá. Aí ele e a equipe dele, obviamente, ninguém faz nada sozinho. E a gente começou a construir esse modelo, que seria um modelo de ampliar espaços, número de leitos, espaços novos, mais humanizados, e que tinha o foco de diminuir despesa pública na saúde. Ou seja, quando a parceria público-privada visa, nesse caso do hospital, manter os servidores públicos do Estado ali atuando, fazendo prestação dos serviços. Mas no que diz respeito à hotelaria, entre aspas, a servir alimentos, a limpeza, a hospedagem, a parte de lavanderia, a parte de segurança, câmaras, vigilância, estacionamento, explorar o estacionamento de um hospital. Então, esse complexo vem para trazer humanização, melhorar os espaços e tirar a despesa pública, que é desnecessária, para que o Estado tenha um retorno para a humanitania, aquilo ali. Então, a gente reduz consideravelmente. É sabido por todos que 50%, 60% do dinheiro público que vem para a saúde, em termos de despesas, é com os hospitais públicos praticamente, mais de 50% a gente gasta com os hospitais públicos. E nós temos uma centena de hospitais filantrópicos, que a gente está também com a nova política, aumentando os investimentos. Esse ano, 190 milhões, o ano que vem, 300 milhões, repassando para eles, mas aí cobrando resultados. Então, é um conjunto de coisas que movem essa ação de governo. Outro projeto anunciado foi a construção da barragem de Botuverá, que deve atuar na proteção contra as cheias em Botuverá, Brusque e Itajaí, além da produção de energia elétrica e captação de água potável. E um terceiro projeto anunciado foi a implementação de um programa de inteligência na segurança pública. O novo secretário de segurança pública falou sobre isso em coletiva. Vamos ouvir. Nós vamos seguir a política de governo que já está instituída e, dessa forma, buscarmos a melhoria dos índices de criminalidade que nós temos no âmbito do Estado de Santa Catarina. E com isso significa dizer o quê? Que nós vamos continuar o trabalho que foi iniciado e somando esforços para que Santa Catarina seja vencedora. A inteligência artificial é uma ferramenta que a segurança pública está utilizando já. Nós vamos aprimorá-la, porque, como bem disse o comandante da Polícia Militar, dessa forma, há a possibilidade de você fazer previsões com relação a índices de criminalidade e, dessa forma, buscar coibir esses crimes.